Música Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi e sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal! Bem-vindos a vocês, mais um vídeo envolvendo GTA Online e dessa vez iremos falar sobre atualização no game. Se você gosta de GTA Online, deixa o like aqui embaixo do vídeo e se inscreva no canal Gamer Luigi caso você queira acompanhar mais notícias envolvendo o mesmo. Lembrando que eu fiz o vídeo há 6 horas falando sobre isso aí, um resumão e etc, mas na GearBest tá com promoção de PC Gamer fodasticamente foda, cara! Aproveita lá antes que acabe caso você queira ir pra nova geração que é o PC, que no caso você vai conseguir jogar GTA Online com as novas atualizações, tudo fodasticamente foda! Entra aqui no link na descrição da GearBest e acompanhe tudo, faça um upgrade no seu PC caso você precise de memória RAM, placa de vídeo, tem gabinete lá também, ou caso você queira um PC Gamer totalmente já montado na porta da sua casa, você pode comprar lá também, tá bom? Bom, meus amigos, tá tendo um rumor aí de simplesmente a Rockstar Games lançar somente a próxima atualização no Natal e isso é um pouquinho aí intrigante e eu vou dizer o que eu acho sobre isso daí. O que acontece é que a Rockstar Games está com essa mania novamente, né? Ela mudou muito, cara. A Rockstar de 2015 até agora mudou muito. Ela tá com a mania de ficar lançando esses eventos aí tão... tanto... peculiares aí, pra não falar outra palavra, que simplesmente não atrai o público. Estão dizendo que a próxima atualização da Rockstar Games vai sair um pouco antes, né, da data 25 de dezembro e vai ser comemorativo do Natal. Essa vai ser a próxima atualização. Não é que, ah, vai ser atualização futura, não, vai ser a próxima. Tá tendo esse rumor. Rumor, aquele rumor, né, de jovem dinâmico, nossa, é mais ou menos isso. Eu acho que é mentira, tá bom? Lembrando que eu vou colocar isso aqui como mentira, pode ser verdade, mas tem algumas coisinhas que não fazem sentido. Outra coisa que eles estão falando aqui é que, tipo, vai sair conteúdo das últimas atualizações, tipo, a Ameritamorfose, Acima da Lei, até o dia que lançar essa atualização. Cara, eu vou até olhar aqui. Se é toda terça que a Rockstar coloca, né, conteúdos assim, ela vai ter que colocar uma, duas, três, umas quatro a cinco semanas veículos inúteis. Você acha mesmo que ela vai conseguir sustentar o público dessa maneira? Porque, sinceramente, uma das coisas que eu mais odeio, obviamente, que é melhor do que nada, mas... Uma das coisas que eu mais odeio é esses veículos que ficam saindo durante a semana. Você não aproveita eles da maneira correta. Você, tipo, não tem um hype, sabe aquele hype de ligar o console? Ah, eu vou ligar um console pra ver um veículo que provavelmente eu não vou conseguir comprar porque tá caro pra caramba. E esse é um tema muito importante pra falar em outro vídeo, o preço das coisas. Então, vai ficar difícil a Rockstar sustentar até lá somente com esse mecanismo. Talvez eles façam um evento, talvez eles lancem uma atualização bem pequena, aqueles spin-off que também ninguém liga. Porque, assim, eles falaram que ano passado teve esse esquema aí também de Halloween, depois foi aí umas coisinhas até o Natal. Eu não acredito que vai ser dessa maneira. Tomara que não, tá? Quanto mais conteúdo no GTA Online, mais conteúdo a gente consiga aí ter dentro do game, melhor. Então, não adianta a Rockstar Games quer preservar o GTA Online até lá com carrinho e essas coisas. Não, vamos lá fazer um negocinho bonitinho. Vamos lançar conteúdo de verdade que esses carros aí não agradam a ninguém. Eu tenho certeza que você aí que tá jogando GTA Online atualmente na nova geração sabe que as coisas estão caras e não agrada, né? Não agrada. Essas coisas não agradam. Queremos atualização de verdade. A gente sabe que na nova geração tem atualizações fodas demais, como também tem na antiga, mas atualmente não tá tão assim, né? Mas, enfim. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua atualização. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo do vídeo e se inscrever no canal Gamer Luigi. Agora estamos com vídeos mais rápidos, vocês viram? Agora tô sem enrolação. Tô parando de enrolar porque eu tava chato. Eu sei que eu tava chato, mas agora chega. Não vamos ficar enrolando em notícias, etc, vídeos. Enfim, tá bom? Se você gostar, não esqueça de deixar o like aqui. Deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal Gamer Luigi para acompanhar mais vídeos aí. Lembrando que o link da GearBest tá na descrição caso você quer acompanhar. Um forte abraço pra vocês. Tamo junto. E é nóis! Tchau, tchau, tchau.